Da região leste para a região nordeste, no Vale do Mucuri, foram sepultados no fim de semana os dois irmãos que morreram em acidente na MG409. Em Teoflotone, a motocicleta em que os dois estavam bateu contra um caminhão. Os irmãos Gustavo Gomes da Silva, de 20 anos, e Guilherme Gomes da Silva, de 19, estavam nessa motocicleta na hora do acidente. O veículo bateu contra o caminhão que transporta leite. Após a colisão, a moto pegou fogo. Gustavo teve ferimentos por conta de queimaduras. Guilherme foi arremessado na rodovia. A PM suspeita que o motociclista teria perdido o controle e invadido a pista contrária. Conforme versão apresentada pelo motorista do caminhão, ele transitava sentido Novo Oriente de Minas até o Teoflotone. Na curva, ele teria deparado com o motociclista em alta velocidade, invadindo a contramão de direção, não sendo possível evitar a colisão. O fogo na moto foi controlado por uma pessoa que passou pelo local. Equipes do SAMU tentaram socorrer as vítimas. A MG 409 passou por uma reforma. O asfalto e a sinalização estão em ótimo estado de conservação. Ela tem uma limitação máxima de velocidade de 60 km por hora. O comando da Polícia Militar Rodoviária recomenda que os motoristas respeitem esse limite, para não se envolverem em acidentes. No mês passado, outro motociclista morreu em batida contra um caminhão. Foi na rodovia BR-418. O militar diz que os acidentes têm se tornado rotineiros por conta dos descuidos de motoristas. O mês de dezembro aumenta o volume do tráfego nas rodovias no Vale do Mucuri, segundo o militar. Então, alertamos a população da região quanto à necessidade do respeito aos limites de velocidade. Nossas rodovias que cercam Teófilo Ottoni, com exceção da 418, que a velocidade máxima é de 80, as demais, velocidade máxima de apenas 60 km por hora. No período chuvoso, a atenção deve ser redobrada. É.